E aí pessoal, eu sou o Rankino e bem-vindos a mais um episódio de Castelo da Vânia, Madruga of Soraya. Eu não tô muito legal, eu tô doente ainda, né, mas eu fiquei semana passada sem postar porque eu tava muito ocupado com as coisas aqui. E eu não queria passar mais uma semana sem postar, então eu vou postar doente mesmo. Tudo bem? Vamos lá. Tá, vou voltar a equipar meus itens normais e esqueci de cronometrar a boçanha. Pronto, tá cronometrando. Eu acho. Tá, tá cronometrando. Então vamos lá jogar esse jogo lindo, maravilhoso. Depois que a gente matou o Dario, acho que a gente tem que ter o Puppet Master, não sei. Qual é o selo que a gente tem? Ah, bosta. Selo mágico, a gente tem o selo 2, acho que a gente... Deixa eu ver, como é o selo 2? Eu até esqueci, gente. Foi na semana que eu não... Não, é esse. A gente precisa do selo 3, que pega lá na... Lá no bagulho. É, lá no bagulho, no bagalho, no baguele. É, lá no bagulho, no bagulho, no bagulho. Eu lembro que... Droga, eu lembro que eu zerei esse Castlevania só duas vezes e eu não lembro quase nada dele, cara. Ainda eu fico sem jogar muito tempo. Aí eu ferro com a minha cabeça ainda. Então me perdoem caso eu fiz alguma coisa errada e tal. Aí, pensou o demoníaco com a nova área. Inimiga nova, Peser... Chata pra caralho, hein? Vamos lá. Perdão. Soba! Anda, faze a voz. Interrogação. Eu disse que você não precisava se mover. Arigado, o que está fazendo aqui? Eu pensei que você... Minis da vez... Pfff... Enfim, ele está falando do nada de importante. Vamos lá. O que está? Você não deveria ter medo, mas estou envenenado. Conte sua mãe. Ai, Boçanha, eu não quero morrer. Teve a sua mãe. Ah, Boçanha, eu não quero morrer. Sai, veneno! Vamo para... Cuí... Isso... Safe Point. É esse que ta procurando Ta com gripe Bene gripe Nem sempre funciona Morre sua bicha safada do diabo Pega o dinheiro, senta na cadeirinha E espera Eu acho que é aqui que isso acontece Aparentemente Não Deve ser numa outra sala Ah é um demônio, um inimigo novo O nome dele é demônio O nome dele é diabo Morre diabo Ah não Aquele sem saída eu tenho que enfrentar o diabo Não exatamente Cara Tô muito ruim Mata Mata la merda Acho que eu sei que lugar é esse É o lugar de XP infinita Eu acho que é mais esse lugar Eu acho que é mais esse lugar Ah não É outro lugar esse daqui Tipo Tem um monte de item Se eu sei colocar as combinações Eu sei colocar as combinações certas e tal Mas eu não sou viciado Não detonado Isso não é um let's play Se fosse um detonado Se fosse um detonado eu teria que mostrar todas as combinações de andares Se fosse um detonado Mas eu não quero Então Vamos no básico mesmo Ou seja Ou seja Você morre Se eu não me engano Puppet Master tá aqui em cima Já Ah não Esse bicho Ah Puta que parei Eu tudo deixei Demaldiçoado nessa tela Eu não quero perder MP Porque esse negócio Tá me frunhando A alma desse carinha Vai ser útil Então peguem ela Pra fazer o final bom Eu vou pegar ela mais tarde Vou passar a usar ela Ela é boa pra caralho Apenas Não 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 É É Que É É Por É É É A Mí É É É A É É É É Tudo novo? Ai meu Deus do céu do céu. Cadê a parte que eu gosto de upar? Que paral.... Ai, vou falar em up! Ah mais um, quesel coach... Esse bicho... Morre... Ae, peguei a alma dele Fuck yeah Que esse casal é o coach maluco Então a alma dele joga uma carta aleatória Tua CMP, que legal Cara, to andando em circula Ok, agora que o Sherlock descobriu que ta andando em circulo Né O alma do Boer Vá dia Essa mulher é uma piranha Esse casal é o coach É um pé no sangue Saco Toda essa parte do jogo me irrita Demoniamente Isso mesmo Demoniamente Uma news ali Eu to com Preguiça de ler Noticiazuma né Eu to fodido de HP Já Ai Ai Filha da puta De coisa Tá de brincadeira Comigo Tô sem item Pra usar de novo Ah não, tem um item Oh Graças a Jesus Esse assassinar Graças a Jesus Assassinar No trabalho Tem um item Não tem uma coisa É guru Não tem um item Não tem um item 100% de maestros É... mais fácil que o Dario. Pelo menos eu acho. Eu lembro de como enfrenta a desgraça... Ah, meu santo. Oh, inferno de bicho, velho. Mano, quando eu estiver com a... com a evolução da Katana, eu vou levar essas porra tudo embora comigo, velho. Partizan. Partizan. Só nisso acho que a gente ganha, hein? Vamo lá enfrentar um bosta. Ai, cabeça. Vamo lá antes que eu morra aqui. É sério, antes de eu começar a narrar, tava todo condicionado, tá? Eu tava falando assim, pra vocês terem uma idéia. Ah, bosta Cuidado com essas bonequinhas Ó, importante Ignore as bonequinhas e bata no Não ignore as bonequinhas Cadê? Não Droga Olha o tanto de vida que esse porra tira Quando eu sou a mãe, seu filho da puta Morre, guerreiro Ae, agora não posso errar A puta, como é que era que desenhava? Pss, é uma buceta De novo Basta Joga a marionete, troco! Olha que mentira, pica o bagulho mal errado. Eu acho que foi isso. Um abraço aí pra vocês. Desculpem ficar semana passada sem vídeo. E é isso aí. Um abraço. Um beijo em todos vocês. E tchau.